E aí meus amigos do canal de Rondônia para o Mundo, como é que vocês estão meus? Meus amigos, meus inscritos queridos aí, graças ao bom Deus eu tô bem. Meus amigos, eu acabei de vir ali da Ceva, dos catetos, a gente filmou muita coisa ali. E aí vocês curtem aí galera, entendeu? Faz já uns dias que eu não posto mais vídeo, mas graças ao bom Deus que a gente conseguiu esse conteúdo aí, beleza? Meus amigos, eu quero falar um negócio aqui para vocês, já há um bom tempo aqui que a gente tem essa Ceva, já vai para uns seis meses, a gente colocando todos os tratos, né? E a gente já vem nessa luta aí do canal, fazendo esses conteúdos e a gente até agora não ganhou nada, meus amigos, entendeu? E tipo assim, a gente só tira do bolso, petróleo, as idas são tudo longe. E assim a gente chega até o ponto de querer até desanimar, né? Mas quando a gente, igual que eu vim aqui na Ceva, eu não consigo, né? Talvez os bichinhos ali eu fico preso ali, eu fico maravilhado com aqueles animais ali. Mas assim, Deus ele é maravilhoso, né? Ele tem as formas de trabalhar e enviar as pessoas na vida da gente no momento certo. Então é graças ao bom Deus, tem o Jacques, que é um inscrito aí do canal, ele vem acompanhando o trabalho da gente já tem um bom tempo. E ele, vendo os trabalhos, entrou em contato comigo e perguntou se eu não precisava de alguma coisa, entendeu? Aí eu fui e falei que tinha uns tratos aqui para apoiar na Ceva e tinha muito gás com combustível e tal. Aí ele sentiu no coração dele, dele estar ajudando a gente, entendeu? Inclusive ele comprou o milho que está lá em casa. Eu quero fazer um vídeo aqui trazendo o milho e colocando aqui na Ceva, entendeu? E ele está disposto a ajudar a gente agora, no que estiver no alcance dele, né? Ele está disposto a ajudar a gente. E o meu coração está alegre demais, galera. Estou muito feliz. Às vezes, meus amigos, a gente só precisa de um apoiozinho, entendeu? Um apoiozinho que as coisas caminhariam muito mais melhor. Mas muitas pessoas, eles fingem que nada está acontecendo, né? Mas está bom, faz parte, né? Isso aí. Mas eu quero agradecer e louvar a Deus, ô Jacques, pela sua vida. Por ter nos oferecido aí, né? A ajudar aí o canal de Rondônia para o mundo. Naquilo que estiver no seu alcance, é lógico, né? Eu sou muito grato. E aí, galera, ele tem um... Ele não pediu isso. Eu que me ofereci, porque uma mão lava a outra. Aí ele tem uma terra no Amazonas e lá eles também têm uma pá carregadeira. Eles trabalham com hora máquina lá. Caso você ir do Amazonas, no Santo Antônio do Matupi, famoso 180. Você ir nessa região aí, ó. Se você precisa de hora máquina ou, por acaso, você conhece alguém que precisa, dá essa credibilidade aí para o nosso amigo Jacques, entendeu? Entra aqui nos comentários ou procura aí. É progresso ou hora máquina o nome do empreendimento dele aí. Beleza? Ele vai aí na sua propriedade, faz todo o tipo de serviço que você precisar. Mas é isso aí. Tamo junto. Jacques, um abração. Henrique, um abração. Jacques era morador ali do Cujubim. Mas tá bom. Vamos aqui para o conteúdo aí da ceva. Tamo junto. Deus abençoa. Olha aí, meus amigos, como é que está a ceva. Eu vou tirar um outro dia para poder vir aqui e jogar milho aqui. Vocês veem eu jogando aqui, tá? Como é que está a carreira aí dos catetes, ó. Ela tá varrida, ó. Mas é isso aí, galerinha. Meus amigos, estamos aqui. Beleza? Vamos aguardar, ó. Olha a cevinha ali, ó. Vamos aguardar os bichão vim aí. Beleza? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL